Aê amigos pescadores, ó! Onde que nós estamos? O barranco tá lá, tablado aqui. Nós marcamos nossas pescarias uma vez por semana. Uma, né marido? Uma vez por semana a gente pesca e olha o tempo que tá vindo ali, pessoal. Não! Olá, pescadores e aventureiros! E agora? Rancheiros! Tudo bem com vocês? Eu sou Valdecirela. Adriana. Toma que hoje na manhã, no clarear do dia, pra mais uma pescaria. Ó, a cargo, ó! Tô até torto. O sol vem nascendo, vem raiando o dia. Vamos lá pra mais uma pescaria. Vem com nós aí. Ó, aquela perguntinha lá. Você que tá assistindo o vídeo, já é inscrito no canal? Ah, ainda não? Vai lá, se inscreve. Já, tô pernilongo na minha testa. Já deixa aquele joinha lá, que é de graça. Não custa nada e ajuda o canal. Então, bora pescar. Bora pescar, pessoal! É isso aí, pescadores. Chegamos aqui, ó. O dia tá clareando. Já tá bem claro o dia. Já estamos preparando a traia pra sortar na água. Esperamos aí que venham os brutos. Então, acompanha aí, hein? Cada fisgado é uma emoção. Haja coração! Vai ter desafio hoje? Eu gostei do desafio do sim. Um monte de gente comentou a palavra sim. Qual vai ser o desafio de hoje, Marinho? Vamos pensar, já nós fala. Ó, e o desafio de hoje é... Deixa aqui nos comentários de que estado você é. Vamos ver que estado que vai ganhar. Compartilhe. E mais uma vez... Olha, quentinho... Vai escapar, vai escapar, vai escapar. O dedão e abrir o placar. Um a zero, pessoal. Um a zero no tablado aqui no Rio Mojiguassu. Uhul! Gente, eu gosto demais quando eu abro o placar. Gente, acompanha o vídeo aí que depois eu vou contar um segredo pra vocês, hein? Não perde nenhum detalhe, não. Tem um segredinho aí que eu vou contar pra vocês já, já. Segredo? Acompanha aí. Segredo? O que você vai contar? É sério, eu quero saber já. Agora não, curioso. Vai pro saquinho? Vai guardando. Se juntar uns 10, nós faz um frito. Ó. A quem tirou o dedão. E o rei do mandio ataca novamente. Parabéns, marido. É uma de banana, ó. Ai, tá brava. Eita! Aqui, pessoal. Se soltou. Vou soltar ele pra vida, bem. Vai crescer pra fazer o povo feliz. Olha, gente, que bonito que ele tá. Nem vou soltar bonitinho pra ele não me ferruar. Vai pra vida. Ai, que lindo! Gente, isso é um presente. Um bichinho sair assim. Você viu como é que ele saiu? É, amigos pescadores e aventureiros. Estamos aqui no empate, assim, empatadérrimos, né, Bem? Épico. Empate épico. O que só acontece aqui no pescaria aventura, né, gente? Um a um. E olha que eu peguei um lambarim. Eu abri o placar, o meu peixe devia valer um e meio. Mas é isso aí, amigos pescadores e aventureiros. Agora chegou a hora dos abraços pra vocês. E se você quiser que manda abraço, já deixa aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você é, que a gente manda abraço pra você também. Os abraços de hoje vão para... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Gente, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Sintam-se todos abraçados pelo Pescaria Aventura, eu e ela, com uma vista dessa. Olha, o desafio de hoje é... Deixa aqui nos comentários de que estado você é. Vamos ver que estado que vai ganhar. Compartilha esse vídeo, gente, com os amigos, nos grupos de pescaria. Convida esse povo para o nosso canal de pescaria Aventuras. Ajuda esse canal a alcançar mais pessoas. Então, bora continuar por aqui. Dá um oi aí, marido. Oi, até um segredo pra falar pra vocês. Ele tem esse segredo, gente. Eu não sei o que é. Eu tô tentando arrancar dele. Na verdade, eu já tinha até esquecido, viu? Tão preocupado aqui com a pescaria. Vamos ver o que ele tem pra contar. Então, ó, desafio de hoje, hein? Já deixa aqui nos comentários qual estado que você é. Vamos ver quantos comentários de cada estado vai ter. Ai, vai ser muito legal, gente. Colabora aí. Comenta, comenta, comenta. Uhul! É, pescadores e aventureiras. Nós já estamos aqui há três horas de pescaria. Pescaria empatada, um a um. Nós vemos passando aí por um momento difícil aqui na pescaria. Pessoal, o rio tá na mesma semana, ele sobe demais, ele baixa demais, ele suja, ele limpa. Ele não tá estabilizado. Isso aí impacta na pescaria. Os peixes param de comer. Acredita aí que a hora que ele estabilizar, parar de subir, desse água dar uma limpada, os brutos vão encostar na seve e vocês vão ver uma fisgada atrás do outro. Enquanto isso aí, vem com nós aí. Vamos na busca aí dos brutos. E fala que segredo é esse que eu tô curiosa. Gente, que eu não gosto de segredo. Eu não sou boa com segredo. Eu não gosto desse mistério. Conta logo, marido. Ó, daqui um pouco ela vai sair, eu vou mostrar pra vocês o segredo. Ah, agora eu não vou poder saber o segredo. É, segredo é segredo. Ah, não, gente. Desde quando? Desde quando o segredo todo mundo sabe? Isso não é coisa que se esconde de mim, não. Eu vou editar esse vídeo. Ó, pessoal. Vocês viram aí que nos últimos vídeos aí, a mulher perdeu de lavada, né? E ela tá braba. Eu falei que essa pescaria é pra ficar tranquila que ela ia ganhar. Vou mostrar pra vocês aí o segredo. Como eu tô pescando, pra ver se ela ganha a pescaria, né? Ver se melhora o humor. Mostrar pra vocês aí, ó. Acompanha aí. Aí, pessoal. Vocês tá vendo meu anzol? Tô pescando assim, hein? Ela só vai ver aí. Será que ela foi editar o vídeo? Tô pescando assim pra ver se ela ganha. Mas mesmo eu pescando assim, tá um a um. Vai falar o quê, né? Mas vou pescar assim o dia inteiro. Com essa isca aí que vocês estão vendo. Ver se amanhã ganha a pescaria, né? Coitadinha. Pessoal, eu tô aqui em casa editando o vídeo. E agora que eu vi o segredo que o marido contou pra vocês. Ai, 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 hein, marido? Olha, olha, viu? E aí, o que vocês acham? O marido merece um puxão de orelha? É, pessoal. Esse negócio de ganhar todas as pescarias. Isso aí prejudica a gente em casa. Tem que ser prudente. Ganha duas e deixa ela ganhar três. Fica a dica aí. Aê, amigos pescadores, ó. Olha só. Demos uma pausa na pescaria pra fazer um esqueminha aqui, ó. Onde que nós estamos? O barranco tá lá. E nós estamos com o tablado aqui. Olha que vista mais bonita do rio. Gente, que demais. Aqui é melhor pra jogar os mulinetes, ó. Pra deixar na espera aqui, ó. Pegamos uma distânciazinha. O marido tá aqui todo feliz, mas deu trabalho, hein, marido? Deu muito trampo, gente. Deu trampo. A gente aproveitou uns amigos ali de barco, ó. Ajudou nós. Deus abençoe aí, Fernando e Val. Pai do Fernando, não sabe o nome. Pai do Fernando. Deus abençoe. Conseguimos arrumar aqui, gente. Agora vamos continuar na pescaria, marido? Bora. Um a um, vamos desempatar esse placar. Tô comendo salgaditos, ó. Eita, gostoso, hein? Vamos que vamos. Olha isso. Marido pegou. Olha esse barbadinho. Tá bonito, hein? Esse mandi amarelo, mandi banana, né? Parabéns, marido. Você desempatou. Ai, eu tô perdendo de novo. Pessoal. Pessoal, aquele segredo que eu falei pra vocês. Não resistir. Você vai deixar pra hora de eu ir embora pra contar? A hora que você estiver editando o vídeo. A hora que eu estiver editando? Ai, caçarola. Deixa eu pegar aqui, gente, o mandi. Antes que ele me ferrou, ó. Vem cá, neném. Ai, vamos soltar o mandi. Gente, que segredo é esse? Me conta aqui nos comentários. Claro que eu já vou saber, né? Que eu vou ter editado o vídeo. Vai, neném, crescer. Vai. Vai embora bonito, vai. Ai, gente, ele foi bonito. Parabéns, marido. Conta o que tá o placar mesmo. Dois a um. É, mas foi no meu molinete, tá? Lá, gente. Só que ele que tá cuidando dos molinetes. Vocês viram aqui que vitória, né? Louvado seja Deus que a gente alcançou mais um projeto que a gente tinha. E conseguimos trazer o tablado. Olha o tanto, gente, do barranco. Deu o que? Uns 10 metros, amor, do barranco? Por aí. Ó, nosso ponto de pesca tá lá. E o nosso tablado está aqui. Ai, gente. É que o rio ainda não tá na caixa pra pescar, pessoal. Mas nós estamos aqui, se esforçando, ó. Maridão com os molinetes na espera. Um saguizinho ao fundo. E é que minha varinha de mão também tô na espera, gente. Agora preciso empatar, né? Socorro. Mas continua aí com a gente. Convencido, ó. Eu não gosto de segredos. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, não. Lá você descobre. Ai, 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 hein? Nós marcamos nossas pescarias uma vez por semana. Uma, né, marido? Uma. Uma vez por semana a gente pesca. E olha o tempo que tá vindo ali, pessoal. Não. Brincadeiras à parte. Vai chover. Olha lá. Chega tá escuro. Acontece isso com vocês também a semana inteira, pessoal. É, pescadores e aventureiras. Vamos pra casa, hein? Tá chovendo. Chegamos cedo aí pra fazer uma melhoria no tablado. Como vocês viram aí, mais um sonho realizado. Agora o nosso tablado avança aí. Faz 10 metros pra dentro do rio. A gente pegar os brutos. Ficou pronto. Demo uma pescadinha. A água tá muito suja ainda. Saiu. Pernilongo, gente. Ainda tá um capano pra gente. Pernilongo não dá sossego. Meio que se mata. Saiu os mandizinhos. Já valeu a pescaria. A chuva chegou. Nós temos 14 km de chão vermelho pra subir agora. Eu perdi. A mulher perdeu de novo. Então é isso aí. Tô até perdendo o chapéu. Fechando o olho que tá chovendo forte. Qual vai ser a palavra-chave? Ah, vocês já vão colocar o nome do peixe que vocês pescaram aí? Ah, é isso aí, pessoal. Palavra-chave pra esse vídeo. O nome do maior peixe que vocês pegou. Deixa aí nos comentários aí. Beleza? Então fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um de vocês do Pescaria Aventura. Eu e ela. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Vídeo. Uhul. Nossa, tá chovendo. Vou virar pra vocês verem a chuva lá no pasto, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Branco de chuva. Bora lá. Dá o play aí, minha. Uhul. Quem não tem guarda-chuva, vai de guarda-sol. Tá. Tá nem poder. Ó, 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 ó. Uhul. Isso vai ventar o vento, não? Gente, tá ventando. Começou a chover muito. Ah. Vem cá, Marito. A gente se diverte, né? Chorar pra quê? É. Ó, vou deixar esse vídeo aqui pra vocês. Assiste aí. Aqui, abraço. Tchau. 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 Tchau.